Rio, o IFEST, Festival da American Society of Mechanical Engineers ASME, será realizado pela primeira vez na América do Sul, de sexta-feira a domingo, no Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Organizado por alunos da Escola Politécnica da UFRJ, o evento já teve cinco edições em universidades do Zawai da Índia, com o objetivo de criar um ambiente de inovação, conhecimento e competição para estudantes, além de fomentar a troca de experiência com profissionais da área.Leia também Escola de Engenharia da UFRJ elege primeira diretora mulher em 225 anos de história na programação, palestras, feira de estágio, minicursos, visitas a laboratórios e competições com prêmios em dinheiro e auxílio-viagem. Especialistas estrangeiros também estão confirmados. Todas as atividades estão sendo organizadas pelos próprios alunos, o que estimula o desenvolvimento de habilidades relacionadas à gestão de projetos e ao empreendedorismo. E feste tem apoio da CUP, da PULI barra UFRJ, do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e BP, Firjan, Petrobras e Tenares. A inscrição custa R$ 80,00, com direito a almoço e transporte de ida e volta até uma estação do metrô na zona sul do rio local ainda será estabelecido pelo Centro Tecnológico. O ponto entre as competições, haverá o Manpower Vehicle Challenge HPVC, uma prova em que os alunos devem projetar, fabricar e competir com veículos movidos pela força humana, e a MECATUM, Desafio Relâmpago, em que uma empresa real apresenta um problema de engenharia e os estudantes precisam apresentar uma solução em poucas horas. A programação completa do evento está em htps barra barra efestsultamerica.asme.org barra